Esta semana mostramos aqui no programa Pai Eterno como os devotos podem ajudar na construção do novo santuário usando a internet e também fazendo cadastro nos balcões da AFIP que ficam no Santuário Basílica. Hoje vamos mostrar como fazer a doação pela carta mensal enviada pelo Padre Robson de Oliveira, afinal é a união de todos que vai tornar real o sonho de ver a nova Casa do Pai construída. A doação é aquilo que move, quem está construindo hoje a Casa do Pai são os próprios devotos, são os filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Então é de suma importância a doação de cada um. Você que deseja contribuir com este trabalho de amor que é a construção da nova Casa do Pai pode receber uma carta como esta em sua residência. Todas vem com o selo da AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno. Em sua carta é enviada pelo Padre Robson uma mensagem de amor e fé escrita por ele e também vários testemunhos de devoção. Aqui um boleto bancário onde você pode fazer a sua contribuição, mas você pode observar que não tem um valor específico, porque você pode doar conforme o seu coração te inspirar. Todo mês o Departamento de Correspondências da AFIP recebe milhares de cartas de devotos. São pessoas pedindo oração, agradecendo ou testemunhando a graça recebida do Pai Eterno. Aqui cada carta é lida com muito carinho e levada para um lugar especial. Então as cartas chegam para nós do correio, elas são abertas e lidas, cada intenção é lida e ela é enviada para o santuário, onde nós colocamos na taça. Também para as Irmãs do Carmelo, onde são celebradas as missas. E aqui na AFIP também, na nossa capela, tem uma caixa de intenções. Então elas são colocadas todos os pés do Divino Pai Eterno. Entre as demonstrações de gratidão e fé relatadas nas cartas, grande parte dos associados reza pela construção da nova casa do Pai e sonham em ver a obra finalizada. Dos devotos, eu vejo um sentimento tanto de, até de uma ansiedade de ver a casa pronta, mas ao mesmo tempo de gratidão pelo carinho com que o Padre está cuidando dessa construção. E para que o santuário continue sendo erguido e ofereça maior comodidade aos devotos que vêm à Trindade, é preciso a ajuda de todos os filhos do Pai Eterno. Que o Pai Eterno abençoe cada um, derrame sobre vocês infinitas graças, que Ele venha sondando o coração de cada um pela generosidade com que cada um tem participado e participa desta obra.